Perdeu a bola, invadiu a área, vai pintar o golaço, sai pela linha de fundo! Tiro de meta para o time do Borracha Futebol Clube, perdeu um gol feito o jogador do Novo Horizontino. Estavam pedindo a marcação de um pênalti que no ovo Júlio deu a lei da vantagem. Já na metade do gramado tem do time do Borracha o número 7 dominar. Vai ter mexida daqui a pouco do Novo Horizontino, duas mexidas e uma do Borracha. Já trabalha o jogador do time do Novo Horizontino, na metade do gramado tem o número 7 passando. Tem o número 17 passando, perde a bola, recupera o número 11, chega a saga do Novo Horizontino e despacha lateral para o Borracha Futebol Clube. Vai mexer duas vezes, vai sair o 2 e o 6 do Novo Horizontino e vai entrar o 16 e o 4. E o do Borracha Futebol Clube vai entrar o 11 e vai sair o 35. Sai o 1, é o jogador número 6, sai, entra o 4, vai recuperar o sistema defensivo. Vai entrar o 16 e sai o jogador de número 4 do Novo Horizontino para também ajudar no setor defensivo. Sai o jogador do Borracha, o 35, entra o número 11. Já vai para o ataque, tenta o time com 17, já tenta ligar a ponta direita, tenta ligar o ataque, tenta o número 7 cruzar. A bola sai e o Gutenberg marca o lateral, ajudando o Geovani. Vai tentar o cruzamento. Vai lançar na entrada da área, tenta. Chega o ataque do Borracha Futebol Clube. Tenta a tabela. Chega o número 10. Botou, afasta a zaga do Horizontino, afasta do perigo para a metade do campo. Já tenta o número 9, que entrou agora há pouco no jogo. É agarrado, é puxado, lenda a vantagem. O Geovani deixa o jogo seguir. Número 4 na metade do gramado. Tenta a bola para o jogo do Borracha Futebol Clube. Botou na entrada da área. Sai o goleiro. Passou! Bola no Vila. É gol do Novo Horizontino. Jogador de número 22, pouca cobertura. Recebe um passe para a fundidade e bota no fundo do babante a torcida do Novo Horizontino. Na queda daquibancada, Valderírio. Novo Horizontino, 2 a 1. Abre 2 a 1 logo de cara no princípio do segundo tempo. Afasta a zaga tentando o Borracha, tentando o gol de empate. Ixi, está tudo apaziguado aqui fora do campo. Está tudo entre o Zé Huerta e um torcedor exaltado aqui naquibancada. Lavar o Novo Horizontino. Tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem. Vamos para o jogo, vamos para o jogo. Vamos para a metade do campo. Chega o Novo Horizontino. Afasta o time do Borracha. Tenta o time do Borracha tentando o gol de empate. Está impedido no Vale do Anci. Está impedido no Vale do Anci. Manda para a metade do gramado. Tenta a equipe do Borracha. Chega o Novo Horizontino e rouba a bola. Já tentou parar o ataque. Tenta o time do Novo Horizontino. Chega. A zaga corta. Vai na bola. Eu vou ter que levantar. Vou ter que levantar. Tem muita gente na beira do gramado. Borracha tentando o gol de empate na metade do gramado. Vai tentar ligar o ataque. Recua no campo de defesa. Eu não estou conseguindo nem ver o número dos jogadores. Não estou conseguindo nem ver o número dos jogadores. Chega a zaga do time do Novo Horizontino. Já bota. Lá vai o número 7. Tenta escapar. Tenta marcar o terceiro gol e sofre a falta. Vai processar. Mais uma mexida. O time do Novo Horizontino que vence por 2x1. Entra o jogador 17. Vai sair o camisa 9. Vai sair o camisa 9. Vem lentamente para a beira do gramado. A falta é para o Novo Horizontino. Jogador do número 16 posicionado. Jogador de 16 posicionado. Autorizado. Lá vai o cano daço. Bateu. Explode na defesa. Zaga cortando o terrão. Dômen no número 5. Escorrega. Está todo mundo apanhando para a areia. Levantando poeira. Tenta o time do Novo Horizontino. Cadenceu o jogo. Está vencendo por 2x1. Tabela com 5. Tabela com 4. Tabela com 5. Chega no campo de ataque. O jogador dá um chapéuzaço em cima. Está marcada a falta. Está marcada a falta. A falta a favor do Novo Horizontino. Tentando o terceiro gol. O Novo Horizontino vence por 2x1. Falta perigosa para o Novo Horizontino. Vamos para o jogo. Número 8. Acheita a bola quase na meia lua da grande área. Pêligo para a meta do goleiro do Borracha. Tentando o terceiro gol. É de falta. Barreira composta por 5 jogadores. Barreira composta por 5 jogadores. Vai autorizar o Giovani. Vai autorizar o Giovani. Autorizado. Cobro. Por cima da barreira. Esparra o goleiro. Perdeu. A bola bate na trave. Olha o chute. Pega o goleiro. E manda para a metade do campo. Goleiro. Arrojadíssimo. Bom dia esse goleiro do Borracha. Lá vai o time do Borracha. Tentando o segundo gol. Gol de empate. Tira a zaga do Novo Horizontino. Chega o time do Borracha. O jogo está pegado. O jogo mais duro da rodada é esse. E falta de ataque a favor do Borracha Futebol Clube. E falta de ataque a favor do Borracha. E falta de ataque a favor do Borracha.